Eu não sei andar sozinho Com minhas forças Eu não consigo Eu preciso ser guiado por ti Preciso ser ajudado por ti Preciso ser alimentado por ti Senão eu não vou conseguir Sou como uma criança de colo Que precisa da mãe pra o alimentar Eu sou como uma criança de colo Que precisa ainda da mãe pra andar Eu sou como uma criança de colo Que precisa da mãe pra lhe proteger Eu sou como uma criança de colo Que precisa ainda da mãe pra criar Significando que eu sou Vulnerável As coisas do mundo E pai no teu colo seguro estou Me ajuda A prosseguir Com minhas forças Eu não vou conseguir Mas com tua força Eu chego a ir Com minhas forças Não consigo andar Mas nos teus braços Eu vou caminhar Andando sozinho Não chego a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo Eu confio Se tu me abraçar Do outro lado Eu vou chegar E o hino da vitória Nós vamos cantar No céu Nós vamos cantar No céu Nós vamos cantar No céu Nós vamos cantar E o hino da vitória Nós vamos cantar No céu Nós vamos cantar No céu Nós vamos cantar No céu Nós vamos cantar E o hino da vitória Nós vamos cantar E quando eu chegar no céu O rosto do meu Deus eu quero ver E quando eu chegar lá em Israel Eu quero abraçar o dono do céu E quando subir acima das nuvens O grande Deus irá me conduzir Até a mesa da santa ceia E lá no céu Ele vai me servir E quando chegar no trono de Deus O mesmo Deus irá me julgar Ao ver as obras que eu fiz O céu inteiro Ele vai me apresentar Desse lado aqui tu podes prosseguir Do lado de lá você pode cantar Aqui na minha frente tu pode passar O céu é teu e você pode andar Lindo céu, eu quero ir pra lá Lindo céu e lá eu vou chegar Lindo céu, santo é o Deus de Israel Santo, 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 no lindo coral Todos nós iremos cantar Santo, 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 no lindo coral Santo, 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 No céu nós vamos cantar E o hino da vitória nós vamos cantar Santo, no lindo coral, todos nós iremos cantar Santo, Santo, no lindo coral, no lindo coral